Faz muito tempo que estamos aqui Sempre dando o melhor pro melhor de você Juntos em cada momento feliz Renascendo e crescendo com todo prazer Sempre juntos, tudo por você Sua vida faz a nossa vida Ternando canas Nossa alegria está com você Pra viver e crescer E saber que estaremos sempre Juntos, tudo por você Nossa casa é a sua casa Porque sua vida faz a nossa vida Ternando canas